Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Se vocês querem a série no canal, por favor, postem aí. Vamos estourar no like, certo? Vamos estourar no like nesse vídeo aqui pra gente não... Pra gente continuar com a série, pra gente, né? Pra gente não... Como é que eu posso dizer? Pra gente não... Continuar aí, né? Continuar com o troço, se manter motivado é importante pro canal, pra sobreviver e tudo mais. Certo, galera? Então vamos lá, vamos começar nossa aventura aqui com o Marcos. Uma outra coisa também que eu pretendo fazer, ou melhor, que eu pretendo não fazer, é vídeos muito longos, tá? Provavelmente, como vocês já conhecem, principalmente essa primeira parte aqui... Que eu tinha feito aqui com o Marcos, já no... Na gameplay anterior, da série anterior. Olha só... Tá. Né? Como vocês já... Já... Conhecem muita coisa aqui, talvez, tá, galera? Talvez eu pule algumas coisas, tá? Tá, isso aqui dá pra abrir, né? Por que você gosta tanto de morder? Ali, ó... É o Ed, é o Ed, quero chegar até a estação florestal. Marcos, quero sobreviver a todo custo. Bacana. Aí aqui tem os diários que acabaram as férias. Ah, tá. Aqui, galera, é o seguinte, tá? Ele conta toda a história. Ó, desde o primeiro do 8... Nossa, primeiro do... Não, 8 do 1. Eu acho que é 8 do 1. Eu acho que isso aqui é invertido. É invertido, ó. Aqui, ó. 2017, ó. Dia 8 do 1. Porque é americano e ele inverte a data. Então é dia 8 de janeiro. Estou tentando manter Ed sem problemas, mas sem sucesso, é sempre bom. Tá... Aqui, ó. Eu não vou ler isso aqui. Não, não vou ler. Não vou ler isso aqui. Vamos dar sequência aqui à história. E a gente tem que vir aqui pro negócio florestal. Você precisa clicar um espaço para os amantes. Wendell, comece a fazer um inventário de qualquer suprimentos médicos que nós temos. Aí, ó. Chegamos! Alguém pode me contar que merda está acontecendo. O que está acontecendo é que há mais deles aqui em cima do que eu esperava. Precisamos limpar o resto das cabines para sobreviver. Mas eu tenho pessoas felizes e que eu preciso cuidar. Então tá. Tem uma torre de água ali atrás. Tem uma boa vista do acampamento. Pode ser que você consiga subir lá primeiro e dar uma boa olhada em volta. Tá, beleza. Nós temos alguns suprimentos ali no armário. Pega o que precisar e tem que cuidar lá fora. Tranquilo. Vamos olhar aqui o que os caras têm aqui. Pô, os caras têm bala. Tem um porrete de metal. Isso aqui é remédio e só. Deixa eu ver. Tá, vamos fazer o seguinte. Isso aqui... Isso aqui eu vou guardar. Eu vou ir só com o meu gaio. Aí, onde é que tá? Ali, ó. Algumas coisas eu me lembro, galera. Eu tô tentando me lembrar do jogo, mas... Tipo, é muito massa, sabe? Tá, segurar o Shift. Primeira vez que eu joguei esse game foi... Com... O Xbox. Tá, aqui. Vai ler o veículo. Tá, loja. Deixa eu ver aqui. Acampamento. Mais um acampamento. Uma cabana. Cabana. O Eddie. Não, uma cabana. Deixa eu ver aqui. Banheiro público. Deixa eu ver pra cá. Tem alguma coisa? Tem mais, tem mais. Acampamento. Mais um acampamento, eu acho. E mais um acampamento. Quer ver? Beleza. Opa. Meio pra ver o mapa, beleza. Tá, eu tenho que vir aqui. Que os tiros distantes. Tiros distantes. Essa é boa. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu sei que pra lá o bicho vai pegar, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Dar uma revirada primeiro nesses acampamentos aqui, ó. Eu vou vir dar uma revirada aqui. Porque eu sei que aqui tem suprimentos. Ok, aqui não tem nada. Caraca, velho. Isso aqui lembra muito... O The Walking Dead. Ele lembra muito aquele começo do The Walking Dead. O pessoal tava nos acampamentos e tudo mais. Isso aqui é muito legal. Tá, vamos ficar um pouquinho mais rápido. Isso, isso foi maravilhoso. Eu sei. Opa, mochilinha. Pistola. O que que é isso aqui? Tá, isso aqui é uma lanterna. Eu acho que os zumbis me escutaram. E eles estão vindo. Então tá. Vem então. Vem. Pode vir. Vem. Vem. Toma. Toma. Aí foi. Caraca, velho. De onde é que vem tanto assim? Aí foi mais um, foi mais um. Meu Deus, velho. Caraca, velho. Aí foi mais um. Nossa, velho. Quanto zumbi. Aê, joelhada na cara. Essa é boa. Mais uma joelhada na cara. Dá nele. Dá nele. Vai, mata, mata. Mata, mata. Agora ferrou. Agora ferrou. Ferrou, velho. Ferrou tudo já. Corre. Corre, Eddie. Corre. Corre, velho. Corre. Sai daí. Já nem sei mais onde é que eu tô, velho. Já me perdi tudo. Meu Deus, cara. Quanto zumbi. Cadê o Eddie? O Eddie tá aqui. Caraca, velho. Pó, velho. Essa foi por pouco. Que droga, cara. De onde é que veio tanto zumbi, velho? Vem cá, vou pegar. Vou pegar aqui. Esse cara aqui. Eu vou equipar ele. Deixa eu ver. Isso aqui eu vou guardar. 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 Porque essa mochila aqui é maior. Tá, beleza. Nossa, velho. Não, não. Pera aí. Não pode ser. Tá. Agora sim. Agora sim eu tô grandão. Deixa eu analisar aqui. Tá lá. Eu matei. Eu tava aí. Eu tava... E vieram tudo. Boa, Eddie. Boa, Eddie. Ok. Aí, foi também. Boa, Eddie. Grande, Eddie. Eu já nem me lembro. Tá aqui ou já vim? Aí. Finalizamos isso aqui também. Ah, mais um, cara. Tá aqui os aparelhos. Foi. Estilo golfe. Estilo golfe. Tá tranquilo. Tá. Aí, ó. Aí. Vasculhar as cabanas. Tá. Seguinte. Tem vidro. Vou mandar agachado aqui. Tentando não fazer barulho. Tudo quieto aqui. Tá. Vamos proteger aqui. Não, eu vou ficar quieto. Eu vou procurar sem usar o shift pra não ser mais rápido. Pra não fazer tanto barulho. É, eu já vi que deu rolo a última vez, né? Ok, guardar. Esse aqui também. Mais uma arma. E você... O cara tá procurando tequila, velho. Tá, vamos. Vamos estilo galo, velho. Aí o cara tá tentando entrar ali. Esse aqui já foi pra banha já. Foi pra... Foi. Foi pra banha. Aí. Não, não. Calma. Creca, velho. Nossa, velho. Foi. Nossa, bicho. Tá, tudo quieto por aqui. Acabando sem ameaças. Isso é bom. Ah, mas tem um zumbi lá fora. Vai virar a janela na esquerda. Ah, vamos pegar isso aqui. Tudo que a gente pegar agora é importante no jogo. Vamos lá. Vamos, rapaz. Vamos. Vamos lá. Ok, acho que esse é o que eu acho aqui é bom. Certo. Vamos voltar para a estaciona de ranger. Vem daqui. Ou vamos ver os atos de arma. Vem, 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 vem. Vem, porque aqui tem mais uma cabana aqui, ó. Ah, vou te deixar pra trás, velho. Acampamento Rich. Nenhum sobrevivente. Tá, isso aqui era um acampamento, então. Ai, caraca. Vai, vai. Mata, Ed. Vai, vai, Ed. Foi. Ah, tem zumbi lá fora, hein. Deve ser aquele que tá nos seguindo. Vai, Ed. Vai, Ed. Vai, Ed. Boa. Ah, ele para. Aê. Foi. Sei lá o que deu. No fim, ele para de procurar, cara. Toda vez que entra zumbi. Que louco. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui, só falta esse aqui. Daí, aí nós podemos voltar para o acampamento. Aí fica bacana. Nossa, cara, só tem esses saquinhos aqui que não serve pra nada, eu acho. Tá, vamos lá. O que é o próximo? Razor wire, guarda-towers? Isso não é uma boa ideia, na verdade. Nós temos que fazer coisas mais segredos por aqui. Vamos desviar deles, porque nós estamos só com... Não, não estamos tão bem... Puta que pariu. Aê. Vem, 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 Ed. Vem, Ed. Vamos, Ed. Vaza, mano. Tá, ele tá vindo. Eu tenho uns três, quatro zumbi lá. Ah... Amo, frutinha. Ó. Vamos lá para a estação florestal. Opa. Tá, vamos... Deixa eu ver aqui. Eu vou armazenar dois, vou ficar só com um. Que eu vou usar, porque eu já tô meio capenga. Certo? Então aqui eu deixo eu guardar. E deixa eu guardar isso aqui também. Ai, ai. Beleza, tá. Muito bem. Muito bem. Vamos proteger o lugar. Que dia dá para mandar os caras fazer isso aqui para a gente, né? Ia ser bacana. Tá. Deixa eu ver o que mais falta. Aqui já tá. Tá, esse aqui é o cara que tá meio... Meio mal das curvas. Tá, vamos lá. Ah, caraca, velho. Vai, 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 vai. Deixa eu ver. Tem mais duas aqui, mais duas ali. Muito bom essas barricadas, né, cara? O zumbi vem de fora para dentro. Aí ele vem, empurra as tábuas e cai tudo. E dentro tá tudo certo. Bacana isso. Bem bacana. Tá, vamos lá, vamos lá. Tá quase terminando. Tá quase terminando. Quase terminando. Deixa eu ver a foto aqui. E agora aqui. Beleza. Acho que agora tá tudo protegido. Bom, seguinte, pessoal. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês gostem do retorno da série no canal. Tá? Mas é aquilo que eu falei. Depende de vocês para sobreviver a série aqui no canal. Então, vamos estourar no like esse vídeo. Vamos comentar aí. Vamos ajudar aí nos próximos vídeos. Certo, galera? Então, vou deixando aqui o meu abraço. Até a próxima. E tchau. 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 Tchau.